Cinco empresas participaram do processo de licitação para o fornecimento da alimentação do UGOL e do CRER nos próximos 12 meses. No começo do mês, as propostas foram entregues à OS Agir, que administra os dois hospitais. Os valores mais baixos foram apresentados pela mesma empresa. No caso do CRER, ela cobraria R$ 479.732,00 por mês. Para abastecer o UGOL, o custo mensal seria de R$ 1.118.044,00. Mas o diretor financeiro da empresa, que apresentou o valor mais baixo, conta que o processo foi suspenso sem nenhuma justificativa. Conforme a gente pode ver na ata, não houve uma explicação. Não houve uma explicação do porquê da suspensão desse pregão. Uma vez que o correto poderia ser a empresa vencedora e daí as outras empresas que não entendessem que seria a forma correta ou que entendessem que não fosse a oportunidade de oferecer os seus menores lances, poderia entrar com uma petição, poderia entrar com alguma coisa, argumento, suspendendo aquele pregão. Mas naquele momento deveria sim, ao invés de suspender, dar a empresa como vencedora. Ele questiona ainda que uma nova concorrência pública foi convocada, dando abertura para a entrada de novas empresas. E desta vez numa modalidade diferente, onde os participantes não vão saber qual a proposta feita pelo concorrente. Eu diria que deve ser melhor organizado e transparente para todos, em se tratando de algo tão importante que é uma carta cotação, onde isso é público, eu acho que precisa ser mais bem trabalhado, mais bem organizado para todo mundo.